Todas as faculdades... ...mas assim os concertos... ...dá o nome da VOICE. Este é o nome do población. Mas chega! . ... Matamos saudades. Estou matando saudade daquele tempo, nossa, que bom! Boa, legal! Está vivendo os ricos lá! Está vivendo os ricos lá! Vamos botar lá! Todo mundo juntos! Cicinha, vamos lá! Bom tempo! O Mazot está matando saudade, né, Mazot? Está bombando, hein! Essa passeada aqui está boa demais! Isso aqui é uns tempos bons! Tempos bons! Meu tempo de adolescente agora! Agora que eu sou aluno de mestrado, eu também estou aqui! Estou nessa também! Olha aqui! Uma multidão, rapaz! Coisa bacana, um desfile bacana! Alegre, irreverente! E todo mundo aqui numa boa, hein! 100% pacífico e contundente! Contundente! Muita faixa aí, muitos gizegos aí, ó! É! Superloai! É isso aí! É isso aí! Tipo assim, eu botasse! Vamos nessa! Vamos lá! Vamos lá! Impressionante a quantidade de gente aqui hoje, hein! É! Milhares de milhões! Quantos são, Léo? Não dá pra mensurar isso, cara? É, rapaz! Vai ser um metro quadrado ali pra ver, mas... Vai passar aqui 50 mil por cima! Ah! Eu acho que tem mais de 200 mil! Eu não sei! Só no alto! Só no alto! Nós estamos na Candelada até aqui andando! É! 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 Nós estamos aqui... Quem conhece o Rio de Janeiro sempre está aí fazendo! Quem do lado de baixo até aqui... Vai dar uma multidão grande! É! Olha quanta gente tem aqui! É multidão grande! Nós estamos no prédio do Detran também, pra quem conhece! É! Praticamente em frente ao Detran ali! E a gente veio andando nesse pedaço todo aqui! Olha lá! Quem está em cima do prédio está pegando ali! Agora o Bolsonaro que se cuide, Léo! Que a rapaziada está na rua, moleque! Vamos tentar ir lá na frente, na testa, pra pegar a testa pra cá! Vamos nessa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Tá bom o negócio aqui ó! Pega a testa lá! Com Marielle, não vamos esquecer! Foi a milícia que assassinou você! Foi a milícia que assassinou você! Oh Marielle, não vamos esquecer! Foi a milícia que assassinou você! Oh Marielle, não vamos esquecer! Por que a milícia que assassinou você! Olha aqui! Olha aqui! Só um monte! Pega o café! Tem uma milícia que assassinou você! Preciso! Pega o azul! 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 Nada mesmo, Coroa, Coroa só, Coroa só pra encarar isso aqui, Coroa não tá aguentando não Estamos na Avenida Passos aqui Coroa tá só matando saudade É isso aí, Presidente Vargas é a Avenida Passos agora Coroa tá só matando saudade aqui Tempo da pergunta, eu vou olhar dentro daqui, olha lá, cadê ela lá embaixo, olha lá Vamos tentar chegar na testa lá Vamos seguir, vamos seguir Vamos tentar chegar na testa lá Realmente aqui, olha Cadê o Helicóptero lá filmando Bandeirão aqui Tá bacana o negócio, hein Pega aqui, mano Já, já, já termina a operação Chega junto ali Tchau 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 Catarina, 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 Cat Ele é que ensinou até a luta do Moreira lá. O Flamenguista é presorista. Ele foi batando a saudade da deputada de Zolândia, e os chaveiros que é de policiais. Eu fiz tudo aqui. Sucesso, sucesso. Vem meu apoio. Apoio constitucional. Bom nome. Cara, essa é o que a gente acha que é fora Bolsonaro. Que leve geral contra o capital. Então é nóis. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Sinceramente, botando a boca no trombone. É a educação, pô. Atividade belíssima, Léo. Tá bonito demais. Matando a saudade. Sensacional. Faltava conta de gente e a minha da plantão. Tinha continência aí, Léo, nos velhos tempos? Oi, pobohs, queba. Minha da plantão. Era o meu fuzinho e tomava conta. É isso aí. Tinha continência aí, Léo, nos velhos tempos? Minha da plantão. É isso aí. É isso aí. Mas olha, nós tentamos chegar na testa Mas agora é sempre, ó Se eu tô no Brasil, ela pega a terra e a sangue Tentamos chegar na cidade da Aneró Mas não O povo sabe quanto é que é Muita gente, isso aí tem mais de 200 mil pessoas E sem a mídia oficial divulgar Só a rede social É verdade, só a militância Turma da educação tá de parabéns Tá gravando Pessoal, então estamos encerrando aqui A nossa participação, eu e o doutor Mazola Agradecer meu irmão aqui da tribuna Agradecimento é meu, a gente poder estar junto nessa luta É verdade, matando a saudade Viemos até a Central do Brasil, depois tu vai fechar Filmando a Central do Brasil Caminhamos da canelaia até aqui E a gente quer saber Depois é o seguinte Qual vai ser esse total de público aqui, Mazola Vamos fazer uma loteria aí? Vamos Fazer uma loteria aí, não sei Eu vou chutar 150 mil É, pela polícia militar, capaz de arreglarem 100 mil aí, não sei Capaz de 100 mil, os organizadores já acham que é 200 No mínimo 200 Mas foi muito legal aí, matar a saudade Eu com o meu lenço maragato Eu sempre estou sendo aqui pra que o governo volte atrás Eu não faço corte contra os garotos aí As universidades não merecem esse corte, não merecem isso O Brasil merece carinho, atenção É muito triste ver um governo que odeia seu povo Ministros que odeiam a cultura nacional Tudo de fora é melhor A cultura estrangeira é melhor Venderam a Embraer Estão vendendo o pré-sal Jogaram o Brasil num buraco, num atoleiro E agora foram cortar na educação Quando poderiam cortar no pagamento de juros Tudo isso agora, esse pedido de crédito experimental É pra pagar os juros dos banqueiros Quer dizer, é uma situação muito triste Mas tem um lado bom na Amazônia Que a gente mata a saudade do tempo do Leonel Bussola Claro, lembrando que a educação é a salvação no Brasil Lembrando do Darcy Ribeiro Viva Paulo Freire Viva Darcy Verdade Sucesso, pessoal Um abraço Que o partido vai ver o jogo do Domingão Pega ali o JETAU Brasil